Vambora Bora que bora, dale que dale Deixa eu ver se abriu direitinho aqui Eita E agora Oi Nada Nada Oi Ai, fechou o vento, por que vou deixar de vinho? Ah, não quero É Tá com o outro Hã? Tá com o outro Peguei quase no final O Supremo vai carregar meu mestre, gente Salve e salve, Matheus Mendes Tudo em venda na live É isso aí Não tá enganado não Vai ser duo com os inscritos Vamos jogar essa primeira partida aqui com a galera Vamos terminar aqui Tô jogando com vocês, beleza? Tamo junto Então segura aí meu parceiro Segura aí que daqui a pouco tá ligado Coisas leves Coisas muito mais que leves Tá ligado Oi Oi E aquele bicho lá Ficou de boa pro teu lado? Quem? Do dentro Ah bicho Pra ser sincero De lá pra cá Eu chamei ele pra jogar Ele não aceitou mais não O cara chamei ele O cara chamei ele Por causa dos outros Eu aposto Mas como ele não tem nada a ver Oi gente Oi Estragando ação de vocês É pra subir tá? Por isso que Rinata não foi pra Arezzo Por que? A Garina é uma pobre Fudeu Fudeu É o que? Tá dizendo que jeito não tá lá na Arezzo Por isso que ele não tá indo Segue o líder Pô mano não tenho não Então Conta de Free Fire eu tenho não irmão Só tenho a minha Tá ligado Complicado Mas tá de boa Mas fica tranquilo irmão Que A gente joga na tua conta mesmo Relaxa Só bora O bom vai ser Vai ser bom que Vão dar uma melhorada na Vão dar uma melhorada na Na P90 né véi Fica bacana Tá ligado Tá ligado Que a gente leve Mochila 2 aqui Só tá aberto Aí Aonde foi? A área azul foi onde foi? A área azul foi onde foi? A área azul foi onde foi? Provocante. Aham. Ai, tem cara aqui. Onde é que tem cara? Eu tô lá no muro. Muito miado. Poxa, a mira não tá grudando não. Não. O caminhão tá muito miado, pô. Tô tendo deixado ele muito miado lá. Levar o outro já. Ah, mas tem... Não, eu achei um... Aquele fado lá. Deve ter... Miedo da fa... Ai, meu. Aí o pior que... Toda vez que o cara quer subir ponto, o cara é o primeiro a morrer, né véi? É, 55. Tô do colete 1. Ele tá faltando quantos pontos? Não sei quanto tempo, mas ele já ganha tanto. Cagava. Tô. Danizinha. Brigadão pela fogueirinha, tamo junto. O brabo. Ó. Brigado pelo elogio, braba. Brigado pelo elogio, tá ligado. Ela é braba, pô. Aí, Danizinha chamando de boot. Respeita a lenda, pô. Respeita a lenda. Tá faltando eu... Na sua vida. Ah, tô fingindo um colete, velho. E você beijando ali, ó. Nada, nada para nada aqui. Caramba, o que que tá acontecendo? Minha cesta está muito pesada, cara. Ó, eu tenho cartucho de... é... Duplo e cartucho de sobrano. De buenas. Pegasus. Brigadão pela presença, Pegasus. Ah, segurada aí, Pegasus. Daqui a pouco tá ligado, né? Daqui a pouco tem... Daqui a pouco, até a final dessa partida aqui, a gente tá jogando com os inscritos, parceira. Eita. Já que eu vou fechar. É... Eita. Já que tá ligado, né? Eita! Eita. 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 Pega Azul, por favor, será que tem como você colocar 100 dimas na sua conta, meu bandeirão? Rapaz, quero sair contigo, hein? Irmão Aí eu vou Quero Aí a parada é a seguinte, infelizmente eu não tenho como fazer recarga Pra ninguém, ainda não sou patrocinado pela Garena Pra ser futuramente eu preciso do apoio de vocês, né, pô? Que fica aí na live, fortalece, se inscreve Comenta, tá ligado? Compartilha, segue e... Opa, chegou o cara aqui na minha frente Tapa nunca, peito sempre, marcado aqui Porra, não tem uma? Deitei um, ok, buia Tem dois Tem dois aqui Como é que eu deito, pô? Descendo aqui, muito... Cadê Rinata? Aqui tu, foi? Eu dei só dano vermelho nesse cara Pô, irmão Eu queria muito, pô, fazer recarga Poder ajudar da diamante, da skin Tudo, porém, irmão Felizmente Nem eu tenho um bandeirão, tá ligado? É complicado Mas é isso aí, eu faço a compreensão de vocês Fortalece, tá ligado? Aí, se alguém for jogar A hora é agora Dá o salve Que a gente tá jogando É quatro reais, quase eu tô ligado, pô O valor de quatro dimas De cem dimas Tô sincero Calma aí, o maluco voltou Cadê o cara? Vai, voltou Pera aí Deixa eu ver se alguém vai Se alguém dá live for Dá um salvezão aí Manda no comentário Que aí a gente fica do Calma aí, Vícius, segura aí Deixa eu gerar o código de equipe aqui Caso alguém queira ir Tá ligado Se vai por mim A gente se completa Tampe a panela E de repente Foi todo mundo pro WhatsApp lá também Ferrou Tá na live aí também, pô Tá ligado Então, é só ligado Eu fico puto com isso, pô É como eu vi uma menina É como uma menina falou numa live Que eu entrei aqui Aí os moleque, pô Entram na live Aí pede pro cara fazer recarga, pô Aí quando o cara Diz que não vai fazer recarga Aí eles pegam Sai da live e não fica Pô, véi Fica, caramba Pra fortalecer Pra futuramente o cara poder Dar o Dima, não Mas a galera Que é assim E o cara conseguir ajudar Mas os caras já chegam E já querem, pô Mas como é que o cara vai dar, pô? Tá fazendo live o cara Entra, Zapilo O parceiro Apresenta aí na live Tá ligado Aí primeiro você entra numa plataforma Primeiro você entra numa plataforma E fica mantendo aí, né A live aberta, meu moderador E aí tá complicado você, viu Vai bora O maluco não vai mais, não? Vamos Vamos Ele tá jogando E o Zapilo pediu pra entrar também Aí vamos ver, né Quem chegar primeiro vai Se você beijar a minha boca Vira a mão na certa Ai, ai, ai O contador tá muito bugado Esse contador da Essa briga Na moral mesmo Algo de errado Dá uma chance Hã? Tá no evento Entra em anúncio É o primeiro É o primeiro Super longe do desejo Eu tomei um prejuízo já Aqui nessa poxa Aí o cara vai escolhendo, né Eu não peguei o O prêmio lá do Eu não peguei o tigrão Também peguei o pacote praga Praga fantasma Aqui, né No caso Aí com nove diamantes Veio o pet Que é o robôzinho Que eu não tinha Ok Aí com nove Noventa e nove Quarenta e nove Aí veio o Meu nome Paraquedas Aí agora tá Ah, eu não vou Prestar mil e Mil e trezentos Mil e quatrocentos De manada Pô, nunca Eu queria pegar o A caixa, pô O nove lima Mas só que não compensa não Cadê o zapelo? Entrou? Aí já tá no No penúltimo giro Já, né No caso No último, né É, mas novecentos É, novecentos Tá agora Acumula pra tu ver Gol nunca Vai dar mil e É, mil e quatrocentos Mil e quentos Mais ou menos No Como? Passa Ah, o cara Tendo Ah, mas isso aí É só no começo, pô E o cara Coloca Tendo os três últimos passos Cadê aqui? Ah, é Tem que entrar lá Na caixinha do passe E tem que ir Tá, entendi Lembrei agora Como é que faz Por aqui Não tem como ir não Tem que sair Pra fazer Vambora Por aqui faz não, filho Ah, é Por aqui faz Aí vem no Ah, não Eu vi aqui agora Eu vi aqui agora Eu tô ligado Oxe, o meu tem não Não pode coletar não Eu sei Não, o meu não pega não O meu não pega não Eu já peguei Eu tô aqui, lindão O meu não tá entrando não Não consigo Não consigo coletar não Eu tenho filho Ah, porque tem que ter O passe novo Isso é verdade Eu não tenho ainda não E nem vou pegar agora Eu só vou pegar Quando sair Um evento E com desconto Bora, bora, bora Você passa meia hora No lobby aí Meu moderador Que não tá na live Como é que faz? Eita Esqueci de compartilhar O link da Booyah Esqueci de compartilhar O link da Booyah Passa meia hora no lobby E não compartilha os links Oi, não esqueci Não ouvi não Fala Eita, polêmica Parada assim De concordar Tá difícil Eu vou discordar Que é só pra causar Discórdia no mundo mesmo Só pra ser bem redundante Eu Se poupar Eu vou discórdia Só bora Ah, não O papo é esse O papo é esse Então Ela tá concentrada Como sempre Olá, vizinha Um Eu não Ainda bem que não É melhor É melhor nem ouvir Porque depois aí Eu tô comprometido Com certas situações Esquece Olha aí Era melhor nem É melhor ter continuado Lá sem ouvir Não, era melhor Ter continuado Sem ouvir Boa Valeu, valeu Jogador Jogou muito Vixe Aí eu pensei Que era só um Mas é o dois É os dois É agora Então vai ter que mudar O nome daquele grupo Lá, viu De mobile falido Pra colocar outro nome Lá Vai ter que colocar O chato do namoro Porque tá formando É casal lá Pô Não Tu é doido É Olha o papo Do cara E Rinata Não é mulher Não é Sobra aí Tu não Sobra tu Sobra tu Eu tô de boa Tá achando Que todo homem Lá é igual Não Não fez nada Ainda Fala Beleza Pô Só que eu posso dizer Uma parada Quanto mais tu se explica Mais complicado Fica pra tu Tá né Eu vi Vocês viram As As atualizações As armas Que vão ser atualizadas A lista é imensa Ó Se alguém achar A bala de álpia Aí avisa Beleza Então Segura Poxa Então Dropa a bala de arre Que eu te dou aqui Se você beijar A minha boca Vira a mona certa Ai 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 A barretona A barret vai diminuir Também Vai ser mais difícil De achar ela no mapa Rápido Mas só que aí Esse nerf Não seria só pra barret Seria pra todas as alpas Obrigado Ah não Ah não Sério Vai dar mole Vai dar mole Vai falar bobagem Cara Mas vou soltar Porque eu tô sem AR Cara vai dar mole Fica falando bobagem Tá no grupo Aí a galera Pega no pé Ousado Salve salve meu parceiro Tamo junto Ousado Valeu pela presença Tamo junto E é nóis Quem tá vindo Quem tá vindo Pelo Pelo YouTube Tá ligado Deixa aquele like Insano Se inscreve no canal Tamo junto E é nóis Quem veio Quem tá pela buia Não é inscrito ainda Pô Clica no botão de seguir Caramba Vamos ajudar A fortalecer Ver se pega Vamos ver se a gente Consegue bater a meta De 125 inscritos Até 5 né Obrigado Passou o cara Aqui já Tá Só pra Tá claro Existente da Patife Eu não sei se eu vou fazer a transmissão AM Tá Red Aí no domingo também É Ah então vou ter que falar lá Né véi Com a menina Que não vai dar pra transmitir Por que Nós tem X Treino Valeu pela figurinha Meu parceiro ousado Tamo junto Oxe Aí tá bugado Não Aí não bugou Não Tá confundindo com a ST Saudades ST Saudades Do que a gente Ainda não viveu Então você é homem bomba Dimas Diamantes Granas Vale refeição Boa Vai ser bom Ah você quer Vale refeição Tô com 5 Quem sei que seria vale refeição Opa Vai sonhando bebê Qual Qual ST E tu usa pelo Como é que funciona aí O Estranho na tua guilda Se eu Se eu ganhar assim um gift De excesso Se eu ganhar assim um gift De excesso Até fazer um campeonato Aqui na minha Seiscentos Dimas É Seiscentos Dimas Tá faltando Mas só que Como é que tu vai dar Seiscentos Dimas Um passo de elite Tu tem que dar o diamante Todo jeito O diamante Aonde Tu tem essa opção Recarga jogo Dezoitão Dezoitão Ah tá melhor Mas como pagando pelo boleto Você vai ter que pagar Dezenove e cinquenta Isso é a mesma cor do evento Não adianta de nada O cara vai Vai O cara vai ter O cara paga pelo boleto E ele acaba sendo Ainda é doido não Claro Porque pelo menos Já pega o evento E recarga Tá tendo treta aqui em Fields Não Não tem Não tem Tô vendo o cara não Só viu o gelo Já Já destruiu Já Já quebrou Lá em cima Lá em cima Eu subi no No trinta Tem um gelo lá Tem um gelo vermelho Aqui em cima No Tô quinto Bora Eita Como é menino Me colocaram no meio Aí Tô sabendo Essa resenha De vocês Aí não Poxa Apesar Ela fecha Aqui já Opa Carro Ai Cego Olha a cara Vou ruxar Opa Caiu lá Para as costas Foi imensa Olha só Ai 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 Eu quero saber Só o que está acontecendo Com a minha sensibilidade Na moral Mê Capa Nunca Poxa, o Renata já tá aí em cima Ele não tá longe não Rapaz Pô, é doido, homem Descendo, né? Descendo é oçada Eita Só bora Corre agora Aproveita que A live do Murtinho Pega o carro Vaza Não gosta de correr Descendo agora Porque se for botar pra subir, meu amigo Tá segurando o ponto, Renata? Pra quem? Ah, é verdade Tinha esquecido desse ponto Ela tá segurando o ponto pra ela Tinha estranhado Porra, aí dirige, viu? Aí dou valor Tá faltando eu Tá, sua vida Aí não tá revoltado não, menino Só bora Pega da fuga de motinha agora, Renata Você e sua amiguinha vai subir na minha motinha Inatilava diamante 4 Segurando o ponto na camperagem Não, pois é, né? É, agora tá correndo atrás de prejuízo Segurando O prejuízo aí Tá grande agora, viu? Amandinha Obrigadão pela presença, minha linda Tamo junto Fica lá na biblioteca Fazendo o luto lá Fazendo a boa no luto Boa, Renata Puxa no cara da esquerda Que só tá ele Pô, agora ficou no sanduíche Agora ficou no sanduíche O outro cara era parceiro dele Ela tava lá no dropzinho Olha o Ding marcando presença aí na livezinha Obrigadão pela fogueira, Ding Tamo junto Você nem se tá pra ouvir vocês Que eu baixei o áudio de vocês Por mim, sim Emelie Pois é Qual sala? Não, todo mundo ganha Todo mundo ganha na Na quinta Só eu ganho na sexta Isso não é, pai? Ah, daí Pois é, né? Supremo ganha na quinta-feira Eu ganho no Zé Zé, eu quero saber por que isso aí A galera ainda tá de mal comigo Pois é Pois é, não sou todo mundo, né? Tá, deve ser isso Eu acho que essa semana Eu nem ganho Porque eu entrei na AM hoje Hoje não Segunda Segunda não? Quanto foi que eu entrei na AM? Nem lembro Quarta Eu acho Isso mesmo Entrei na AM quarta-feira Como que ganha Pode ser, né? Pode ser, né? Aí ela mudou de guilda Na quinta Ganhou na quinta E ganhou na sexta Na outra Aí ganhou na vida Aí ganhou na vida Aí ganhou na outra Mas aí é muita sorte também, pô Mas aí é muita sorte também, pô Não dá, pô Tô ligado Cadê a Renata? Renata Renata A Cal é com vocês, bênçãos Não, Renata Que é a ponta Ela quiser que Dê a Cal E por que que ela passou pra mim duas vezes? Passou Chegou em mim duas vezes Se a Cal é tua Então, beleza Tiroreza Derrubei um Boa Eita, dois esquadros Ah, não Tem cara aqui Morri Papara minha kill Só pra deixar claro Sei lá Sei lá Sei que eu vou meter o pé Quem? É, filha A treta tá grande aqui Oxi Como é que atropela? Não deu não, pô Não deu não Tô de famas, pô Eu ia passar, pô Ele finalizou 24 munição só de fama De AR no caso Eu já tenho derrubado Não, foi bom Porque me deixaram Aí não pina não Mas é horrível José Rezende José Rezende O patrão chegou Boa, meu parceiro Obrigado pela presença Até no junto Vem, vem, vem Tropa Tem três caras aqui Comigo Dá não Dá não, dá não Dá não, dá não Só mais não dá não Agora fica ligado Esse cara tá tudo na tirolesa ainda Tá? Então ainda, pô Na tirolesa ainda Achei uma coisa bacana Bacana Um cara desse que eu quero derrubar O cara tá atrás de gelo rosa, viu Só pra lembrar vocês aí Só que se os caras me flanquear aqui Eu tô frito Tá nada Tá tão longe Tu não tem noção Tô vendo, filhão O cara tava aqui na casinha De madeira Parece que eu tinha flanqueado aqui Ô, quem finalizou a minha aqui O cara Tem cara comigo Ah não Mentira Tu vai pra onde, Supremo? O cara dentro da casa Ó o cara aqui Derrubei Tem outro Tem outro Aceitei Vou tentar finalizar, viu Ah, foi Vem, vem Se tiver gelo, bota Se tiver gelo, joga Se tiver gelo, joga Se tiver gelo, joga Que demora Tu foi lutear o cara ainda, bicho Oxe, cara Tu foi lutear ainda Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Aí Ó o cara aí Do teu lado Aí não dá Doidão Tá bom Ainda fiz 3 kills Ainda tá bom Tá mec Cadê não vai baixar Tão feio assim não Perdi 21 Perdi 21 ainda Eu vou te falar uma coisa Essa M4 Essa M4 Quando for melhorada Cara É difícil Vai ser bala Quem tá de Não Então Todo mundo de pinguim Eu já ia botar o pinguim também Pra mim aqui Porque não dá, velho Não, tá todo mundo de pinguim No caso, né Só que tem que ficar de falcão Então Hã? Chama o cara Depois fica querendo expulsar, né Véi Não, é Eu tô ficando arreinado Porque ela manda Eu só apertei Nem que fizeram Cara, eu vou te falar Eu vou te falar Eu vou te falar Que coisa leve Cadê ela? Eu tô por WhatsApp Eu tô por WhatsApp Eu acho Eu acho Não, né Eu tenho Certeza Se você beijar A minha boca Vira a mão na seta Ai, ai, ai Se eu fosse com outra tela aqui Eu já ia mudar O nome dessa live Será que eu vou jogar Door com os inscritos Se não tem Ninguém pra jogar Eu tô jogando squad Difícil, né Cadê o zapelo? Saiu, foi? Zapelo Por que que tu não tá na live, zapelo? Por que que tu não tá na live? Zapelo Conectado lá, né Não, pede Hã? É, né Jogador Tá ligado 10 minutos jogando 20 minutos no lobo parado A internet deve ter caído Então bora, pô Bora, benção Coisas leves Eu saí do da redzone Porque o carão tava Plodando figurinha lá Torta e a direita, pô Eu tô maluca Ah, fechou o grupo Aí eu ia saber Se ia demorar a fechar ou não Ia tá feito louca Aí eu peguei e saí É aquele cara Aquele cara é maluca Depois eu volto Eu tenho um link lá Depois eu volto Aí não dá, né Beleza Espera aí Eu vou jogando Vou jogando, pô O negócio de ficar esperando Não dá não, pô Tem live Live disso Tá em... O negócio de causa... O negócio de mandar direta A múdia Acho que deve ser escola O cara tá trabalhando Ele tá trabalhando Ele tá online Aí né, serviço Às vezes Às vezes O serviço é bom, né Permito que tu Fique online No WhatsApp Não sei Trabalhar pra família Trabalhar pra família É pior do que o cara Pra trabalhar Pra um desconhecido Tem um cara já lá No outro lado Na esquerda Tem aqui do meu lado Já tomou com capa já O famoso Três tropas Oxi Esse é meu, viu Olha o cara chegando aqui Ah não Eu fico incrível com isso Eu fico incrível com isso Ah meu Deus Dá pra salvar os apelos lá Se quiser, né Lá vai Movimentação Insana O cara já tá lá Toma O cara levou só o socão O cara levou só o socão O cara levou só o socão O cara tem que ter salvou Quando ele for finalizar aqui Não, quando ele for finalizar aqui Pô Só valeu E você Na minha boca E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já tem cara de baobau Já Tem cara aqui comigo Entendeu que a minha cara tá Não dá Cara de MP5 Toma Baobau Bora aqui Bora dar liquidar Vamos, né A tropinha que tá ligada aí Vamos Vamos interagir Manda mensagem aí no chat Tanto quem tá pela buia Como quem tá pela Pelo YouTube Vamos interagir Manda mensagem aí Que eu tô lendo todas Obrigado Coisas leves Passou uma esquerda Dois esquerdas Pra ter a mínima ideia Tem cara aqui, ó Atrás do caixote Ah, poxa Tá maluco não Três a um Três a um Na esquerda Ah, beleza Tem um aqui comigo Caramba, eu tenho dado um capa Muito insano nesse cara Tocou, velho, tá Tocou, velho Bota um Bota um gelo pra frente Supremo E cadê o Zapelo O Zapelo tava onde Que o Zapelo Tá vindo ajudar agora Ah, o Zapelo Veio de jogar de Alp Aí Zapelo Aí vacilão Zapelo Dez a zero pros caras Tu vai pegar a Alp Aí não dá Tem que pegar uma Pra ruxar Pra gente diminuir O placar E tentar empatar Tá lagando muito também Toda vez é isso Pô, começo de live Ficou lagando pra caramba Quato a zero Feio, hein Feio, feio Não, os caras não são bons não, velho Eu pedi a trocação lá Porque eu tô lagado O cara aqui comigo Opa, tá de Alp É lindo Poxa, tem cara lá em cima Na torre Tem cara aqui comigo Poxa, de bocão Posso nem abrir, viu Porque se eu abrir aqui Os caras Tem um cara na torre Tem um cara aqui no gelo Na minha frente Se eu Tem capa de 51 No mercado Ah, meu Deus Ah, meu Deus Colaboração Os caras Chegando que tava caindo Um de cada vez aí Tenta botar a culpa no cara Aí eu vi isso mesmo Ele vindo pegando As costas da galera E Pau, pau Se você beijar a minha boca Coloca, vira, mano Não matei ninguém Tô pegando um ótimo Então o Grave tá jogando esse modo Sem ter noção Vai, 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 dá gol Foi eu Ai, meu Deus De novo, como sempre Vem, você vai, já Não entendi Não entendi Foi nada Eu vou colocar Personagem feminina Na próxima Vou colocar Personagem feminina Na próxima E vai por mim A gente se completa E vai por mim De novo De novo De novo mil Parabéns Parabéns Claro Não, os cara é assim Diz que a culpa é do cara Ah, por quê? Não, pai Ele seguiu com resenha Mas o problema Sabe o que é Toda vez é isso Ah, fala Não, lá no 4x4, né? Não, justamente Poxa O problema Sabe o que é Porque é o seguinte Não, eu fico Fico puto com o seguinte Pô É Tem cara Tem Eu tô na trocação Com o cara Eu tiro o dano Do cara Aí sempre tem negro Comigo Aí vai lá E pum Pegou minha kill Beleza De boa Aí eu não me importo Eu não me importo com isso Não, eu nunca me importei Só que aí É não Só que aí Tem um porém Quando tem cara comigo E eu mil Os cara Sempre tem alguém comigo Mas quando é pra me salvar Nunca tem ninguém Sabe qual é a ideia? Aí Não Aí eu fico arretado Toda vez é isso Toda vez Pra me ajudar Não vem ninguém Pra levar minhas kills Avelar Também Isso é uma tentação Só tem aqui dentro Pega aí Não, pô Eu fico Nessa WM Meu filho Poxa Em live Eu não jogo mais De Alpes Pai doido Vamos diminuir um pouco O barulho lá na casa Do Supremo Vou aumentar o volume De vocês aqui Não, pô É porque eu tava na sala Agora tá no meu quarto O barulho continua Sem gelo, tá? Aí minha mãe vem pro meu quarto Gritar também Da sala Por causa da gritaria Ela vem pro meu quarto E eu quero ficar gritando Porque a música do teu quarto É melhor Tem algum fone aí Que tá muito ruim É, o da Renata E tá atrapalhando O que o Leo fala Quando o Leo vai falar Esse fone Faz Ele tá fazendo Direto aí Olha onde ele já tá Só que a gente tá ligado Que a gente tá segurando O ponto pra Renata Né, Fara? É o que? Você tá segurando O ponto pra Renata O desapelo tá lá Não, eu tô voltando Não, eu tô voltando Não, eu tô voltando Ah, deixa eu tá Eu tô com a construção Na casa de Renata Tá tendo a construção Ainda hoje, Renata Ah, não, Viado Tá porque era da chuva Ah Tá chovendo aí Do teu fone? Demais Mas quando Quando aqui também Tá chovendo Faz zoada pra vocês O medo que faz É da Olha aqui O forro aqui é de jeito Mas só que aí Tá chovendo E um foco Eita Se der cheio No Rio Amazonas Alagarra aí Ai, eu tô É a casa de Renata Credo Mas eu pensei Que ela ia morar No Rio Futuro Rapaz Só vou falar Sem live O que? Não, ele fica Tirando onda, Renata Mas Onde corre mais isso Quando chove É a casa dele Tá ligado, né? É, não Que já é feita Queria jogar Ajeitar resenha Querendo jogar Aqui, ó Na próxima A noite José Rezende Mandou aqui Uma cara triste Dizendo que queria jogar Vocês já fizeram Com o Zapelo Já O teste do Google Maps Já Do Google Maps Ver se encontra A casa dele Só o Zapelo Pra ver se ele passa No teste Quem não passou Onde tem o Google Maps O Google Maps O Google Maps O Google Maps Passou na tua casa Passou na frente Passa, passa Aqui passa Aqui passa Oi Na cidade Na cidade do Zapelo Não tem iFood Não Na minha também Não tem não Pô Na cidade também Tem iFood Não? iFood não Mas as lanchonetes Que tem aqui Elas fazem a entrega Eu quero Daí Não Mas as lanchonetes Todas elas fazem a entrega Capa 2 Capa 2 Comigo o Renata Não quer camperar Porque só joga Olha só Ninguém mandou aqui O Renata Ele mandou aqui Comigo o Renata Não campera Porque sabe Que eu mato o mapa todo Ah tá Tá bom Desculpa aí Serol Eu quero Fera Volta Tô sem gelo Tô sem gelo Tô sem gelo Ah é Viu? Eu sou pra você Queria roubar Espeito 3 Tudo aí que eu vi hein Eu vi primeiro Mas só que Eu demorei a rotada Você foi muito O coleta automático Não funcionou dessa vez Então não tem O coleta automática não Viado Tá gelo aí Renata Não Não Qual foi de 20? 5 gelos só Não Deixa a porta do quarto Eu quero saber Se vocês vão me dar um gelo Quero filho Com certeza Vem vem É porque tu não quer camperar com ele Relaxa Acaba com essa conversa Acaba com essa história Galerinha que tá chegando na live aí agora Já vem como? Deixa aquele likezão insano Tá ligado Coisas leves Segue aí Vamo interagir Manda mensagem aí no chat Pô Tô jogado de grosa Pelo citar muito Pai na minha mão Mas Vamo interagir Quem tá pela buia Quem tá pelo youtube Tamo junto é nóis Calma aí Calma aí Viu Me dê em couve Por favor Vou tentar Ajustar uma parada aí Vou botar 59 Se não der bom Boto 60 Na base e na voz Eu coloquei um grab pra próxima música Pra próxima música Pra próxima música Pra próxima música Achei essa W1 Não achei uma Eu Pô velho Eu faço nunca o Flipada Pô Preguiça do caramba O O Supremo Ontem tu viu Tu tava Eu acho Tava tava Na hora que eu fiz o Ontem não Antes de ontem Na verdade Que eu tava em live Que eu fiz Aquela partida que tava Que tava eu Tu e o Nox Não Sim Só aquele Que não Clipou Nenhuma Ali Aquela lá Em Ebusais Não Clipou Nenhuma Ó Tem cara lá Com o Renata Também Oxe É muito cara lá Nem Nem rushei Mais São dois caras Aqui Viu São dois caras Aqui Cadê quem Tá mais Aqui Eu vim de besta Decapa no marcado Entrou Tem cara Tem cara A costa Oxe Tem um cara Aqui na minha Frente Cadê vocês Que tava Ah não Ninguém Vem Meu Deus Meu Deus Meu Deus Cadê o cara da costa Ui Muita coragem Qual foi Não entendi Não entendi José Rezende Que que é mentira Tá faltando É 6 pontos Tá compensando Tá Uma partida Mata 3 3 partidas Mata ninguém Fogo Vem Calma a gente Fica Aí não dá Doidão Coisas leves Coisas muito Mais que leves Tá faltando Eu Renata E Léo Foto da Pronto Tá bom Porra bicho Eu conheci Um cara Que desenha Tá ligado Ah A foto Do cara Tipo Estilo Personagem Eu falei Fale Eu sei Fica 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 Tiro A foto É E aí E aí E aí E aí E aí agora filho e eu vou jogar sempre vou jogar só depois eu venho é uma turminha a gente se completa também a panela ganhar o negócio da direta é isso aí se brotar algum inscrito aqui para o jogador a próxima a mãe tá ligado com esses leves eu sei quantos minutos de live já tá já fez uma hora ou não a horinha de live voltando com você agora será que vai ter ninguém para jogar a não Isso é questão Cai mil ou cair clock Vou cair na pack Vou cair aqui Cai erradão Opa, arma de ruche Cai a cara, lindão Não vai botar a cara Treta, treta, treta Lá em cima da casa Lá em baixo Subiu Eu vou do bocão pra esse cara Já tá aí embaixo Eu perdi do cara, hein Aqui Pera, ele tá de MP5 não De UMP Ah não, não vou perder pra uma UMP Nunca Ok Ai que mentira Cara, nessa distância Essa 12 tirou esse dano todo Pô Não dá Ai que mentira Ai que mentira Não dá pra ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Cô É Que mentira Não dá pra ninguém Não dá pra ninguém Todo esse cara aqui tá demorando pra responder todos os comandos, fica difícil. A ilha da treta, tem cara viu, rapaz. Tá insano aqui. Por que esse cara tá se deitando? Caramba, capa nunca. Aqui é meio capa. Tá meio atirador esse menino aqui. Agora é engraçado que não vem ninguém nas costas dele, se fosse a minha já tem 15 caras. Joga comigo, Rian. Joga na próxima. Deixa eu terminar essa daqui que eu jogo com você. Beleza? Ah, tu veio ruxar cara. Deixa eu acertar. Deixa eu ver você. Ele subiu. Olha aqui. Poxa, não morre não. Ah, o cara lá em cima papou. Ele aqui. Sério? Olha aqui. Tchau. 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 Não. Aí cada vez que esse cara tá aqui agora também é sacanagem. Vai não. Meu gelo saiu Atrás, cara Que mentira Adriano Santos Salve salve meu parceiro, jogo sim Acabou a partida agora, então vamos jogar E a Viana E Adriano dos Santos, tá ligado Pra agora, né papai Essas leves Deixa eu gerar o código de equipe aqui Eu vou fazer o seguinte Vou tá jogando uma partida com cada Vire o código de equipe Quem entrar primeiro Tá ligado Ok, esperar um pouco Porque tem o O bendito do delay, né Com certeza, claro que pode Ai meu gelinho Nunca sai na hora certa Tô aqui, viu Tropa esperando Pra ver quem entra Vamos fazer o seguinte Adriano Entra aí A gente joga squad Código de equipe É o mesmo Aí toma aí O código de equipe Foi gerado pra todo mundo aí Quem conseguir entrar Léo Gato Eita Qual é, mano Fá tu Mano, eu tô só com fã Você é meu fã É, mano Eu tô me dando mensagem Eu sei pra jogar, mano Eu esqueci de entrar na salada Entrei Foi agora Beleza Me acompanha quanto tempo aí Meu privete Tá me acompanhando há quanto tempo aí Desde quando você começou Pô, da hora Pô, mas tu veio comentar hoje Te vi hoje por aqui, cara Fala tu Não entendi Pô, mano Ficou sério contigo? Consegui fazer uma recarga hoje Pra ver se eu consigo pegar também, véi Na real mesmo Tentar pegar também Porque eu nem tenho, pô Pessoal tem muito dinheiro, mano Não entendi Ah, é complicado Realmente, pô Pô, vai Queria muito, tá ligado Ajudar Não sei jogar esquadro de jogo Todo mundo, pô Mas, pô Ainda não sou patrocinado Pela Garena, tá ligado Como tu tá dizendo Que é meu fã Acompanha aí, pô Fica vindo nas lives também Tá ligado Quando eu conseguir Seguramente Se Deus quiser aí A gente, tá ligado A gente Vai poder ajudar todo mundo Beleza Bora lá, vai jogar? Vamos jogar, pô Deixa eu ver O Adriano dos Santos Falou que ia entrar Só que ele falou que Não joga Não sabe jogar esquadro Pô, pode ficar de jogar esquadro Joga Du, pô Por exemplo Vamos lá Já que não vai Então deixa pra próxima Vamos ver o seguinte Joga uma com Com o menor aqui Depois a gente joga de novo É isso aí Tropinha Tá ligado Ô mano Você tem o que? Lobby Você tem um lobby? Não entendi Não, tem o não Beleza Adriano Na próxima tu entra Joga uma com o Leo Aqui Depois a gente volta Pra jogar Deixa eu falar tu Menor Tá de onde? De um Dima Um Dima, mano Pelo menos isso Um Dima, pera Porque não tem como O cara mandar um Dima, né Complicado Não, não Tá falando Que eu consegui no lobby Aqui agora Ah, tá Ó, me fala Me fala um Paratão De onde, menor Área azul Cair a área azul Tá ruxador Só que a área azul aqui É mó falida Aí, já pegou o mestre Já Já pegou não Já pegou Dima Nossa Pediu uma 3 Isso aqui é falidão, hein Isso aqui é falido Pra arma Pra tudo, cara Já caiu o caraceleiro Já Recua Vem comigo aqui Pega a garagem aqui, ó Já 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 meteu bala aqui Ó, amor Deixa eu pegar a arma aqui Pegar a arma Eu vou aí Vai segurando aí, menor Não morre, não Cara, azul É mó falido O bagulho concorrido Pra caramba Você não tem nem arma Ah, não Ah, não, cara Tá negativo aí Dá pra te salvar Pegar um carro aqui Tenta pegar a ponte Tenta pegar a ponte Aí Pega a negativa Vai, 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 vai Entra, entra, entra no carro logo Entra no carro logo Tô pra dar furga, cara Calma Tá pegando a arma ali agora, né No mínimo aqui, né Porque esse aqui também não tiver arma Ferrou Pela um aqui Pra sem arma tem a Famas Quer? A Famas Ó, tem a Famas aqui, ó Será que o menor caiu? O menor caiu Então vou seguir aqui É difícil Vai ser conseguir achar a cara aqui Será que os caras foram embora? Vê, né A dona ainda tem 25 squads aqui ainda Ou, 25 duo Ferrou Vai pegar o chip Ai, ok, buia Barretona Barretona está sem Como não sabe Eu vim alto no meu luto e eu pego Perfeito Cadê? Ah, parece que o molequinho caiu lá Velho Menor Tô ruim, então Arma de rush Voltou Feito Go down Solicom Solicom Saça-feira Chega Torre Seca 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 Lidona aqui, cara Agora eu vou embora E aí, menor, voltou? Voltou Tentar pegar o bandeirão? Tentar Consegui Estou mais ou menos Mas não quando estou em live Porque quando está em live Fica bugando muito aqui Aí eu prefiro jogar Só quando estou em off Tem uma barrete lá em cima Eu sei Véi, se eu te falar uma parada Que até eu queria saber Como é que os caras fazem isso E eu não sei, velho Os caras trocam a arma E ela continua mirada Toma munição de AWP aqui Vou deixar aqui na pedra Pedra pequena Obrigado Coisas leves Augusto, meu cria Obrigado pela presença Maria, tamo junto Cadê meu Meu Rei das calças Ah, o rei das calças sumiu O cara não quer jogar mais Tem um duo aqui comigo, hein, filho Pegaram um carro ali A moto, não sei É um carro Esse é o galpão Vamos ver se dá para levar os dois Ah, tá Tamo assistindo a melhor live Brigadão, irmão Tamo junto Sempre Eu só quero notícia Do meu parceiro Dede de depressão Que sumiu Nunca mais apareceu Boa Ó, perdi Oi Tem cara a costa aqui Só foi Só peitão Cuidado que tem cara a costa Tem cara a costa Calma aí Tô rilando Onde é que eles estão? Estão subindo? Tá atrás dos lãs Você mata o cara Tá tudo roteando Tá mirando por você 31, ok, boia Ok, boia Tá aí Boa, é isso aí Foi um suporte bacana agora Eu tava Eu tenho três Caramba, quero pegar o respirador Calma aí Volta aí Boa Como é que eu tô com cinco agora? Sobora Oi Você vai jogar até que horas? Até que horas? Eu acredito que até as cinco Até as cinco Não, quatro e vinte, quatro e meia mais ou menos Mas depois que terminar sua live você vai continuar jogando? Não, depois que terminar a live eu não vou continuar jogando não Eu te adiciono, pô A gente joga depois Outra hora Porque eu vou jogar mais ou menos até quatro e meia Oito horas? Oito É, eu chego em casa mais ou menos depois das oito Se tiver online a gente joga Dá pra jogar umas duas Algumas partidas até começar o X-treino Morou? Tenho, tenho Jogo na Redzone Você participa de campeonato? Participo Por enquanto eu só joguei alguns diários Mas eu cheguei faz pouco tempo lá na Redzone É tua hora de fazer kill Tenta, é cuidar Não sobe direto não É muito claro que tem em cima É, tu vai Não Não, não tem ninguém Tem um embaixo Tem um embaixo Tem dois, tem dois São dois aqui Eita, tem muito cara aqui Calma Calma, calma Tem muito cara comigo Calma aí, calma aí Tem muito cara comigo Ah, que mentira Ah, não Valeu, valeu Tamo junto Manda Manda solicitação aí Continua lá na livezona Tá ligado Tamo junto Seita aí Valeu Tranquilo então Valeu Tamo junto X1 X1 agora É Pô mano Nem X1 eu sei jogar Deve se eu tenho um sal aqui Você tem quantas? Ah, eu tenho duas Eu acho Depois a gente joga Em off Tá ligado Por enquanto A meta hoje É jogar só com os inscritos Tá ligado Depois a gente bate um X1 Deixa eu ganhar A sala sexta-feira Se eu conseguir ganhar Falou então Já é Tamo junto Valeu Cadê o menor Esperar aqui Pra ver se alguém vai Enquanto estamos aqui Na verdade é Tirar o código Pra ver se alguém entra Se entrar Tá ligado Mandar uma mensagem aqui Pra tropa Se alguém vai Tá faltando eu Na sua vida Tá faltando você na minha Então bora Adriano Gerado aí o código De equipe Irmão Entra aí Só bora BlackN444 Seja muito bem-vindo Meu parceiro Tamo aí Jogando com Jogando com a galera Os inscritos Se quiser Brota aí Código de equipe Tá gerado Tá ligado Coisas leves Coisas muito mais Muito mais que leves Tá faltando eu Vamos lá Que eu ainda tenho mais Algumas partidas Pra poder jogar Adiciona Adiciona BlackN444 Entra aí Entra aí Código de equipe Tá gerado Irmão 5328557 Vamos aí Esperando Pra ver Quem vai entrar Então bora Deixar aquele salvezão Insano Pra todo mundo Que tá participando BlackN44 Quadriano dos Santos Augusto Meu parceiro Que tá pelo YouTube Tamo junto É nóis Eita É isso aí Tropinha Vambora Quem tiver assistindo Pelo YouTube Vem pra buia Se inscreve lá Clique em seguir Tamo junto É nóis Quem tá pelo YouTube E quiser continuar E não for inscrito Deixa o likezão Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Tô recrutando Alguém pra ser Moderador Nas minhas lives E manter uma certa Frequência aí Diária Tanto uma semana Tô adicionando Vem acompanhando Também Tô inscrito Tanto na buia Quanto lá na No YouTube Fazendo aquela promoção Insana Tá ligado Vai entrar Ninguém Ah né Vamos lá Vamos lá Vamos lá, o tempo dele já tá aí, passou faz tempo e até agora ninguém. Vou responder alguma coisa aqui no WhatsApp. Vou começar a fazer react aqui também, mas dá certo não, esse react tem que o YouTube dá errado, dá copyright, aí vai cobrar direitos autorais, dá strike, não dá né? Ninguém irmão, vou fazer o seguinte, vou jogar uma solo, enquanto a galera não aparece, vou jogar uma solo, quando terminar aqui já fica todo mundo de prontidão aí pra quem for jogar. Oizaz, lives, Luz. E aí E aí Oi E aí Obrigadão pela presença de todo mundo Que tá aí assistindo no Youtube e na Boia Segue lá no Instagram Topinha ArrobaLeozinhoBVS Tamo junto é nóis Treta grande aqui na Área azul agora só que eu vou cair Brasólia Vamos interagir Tropinha Que tá aí na live Daquele salvizão insano aí no chat Tá lendo os comentários de todo mundo Tá ligado 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 Dá pra enruxar Tá isso abençoado aqui Tem um rapaz ali 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 e já tá aqui e oi o que você acontece comigo aí não dá rapaz ele não é meio capudo o que o contém do meu já passou um minutinho vou dar um saldo aqui eu 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 vou dar um saldo aqui agora filho começa hoje ou não ai meu deus tem que jogar só eu tenho que jogar só lendo beleza pô quando terminar essa minha vida vou jogar só aqui e aí 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 e salve salve o parceiro tamo junto pediu pela presença e aí e aí e aí aí e aí e aí e aí é obrigado pela presença Mateus Elias Tamo junto Não vai abrir live mais não, Supremo? Insistiu, foi? Não vai abrir live mais, não é? Vou abrir, minha mãe, foi um preguiço, meu E de todo jeito eu não vou poder ficar aqui no quarto não Minha mãe vai cair, agora E meu padrasto pode ficar sozinha, não Vai abrir live pra ficar lá na sala, no calor É, gritaria, até melhor Calou, gritaria, tiro, porrada e bomba Mas aqui não vai ficar ninguém em casa, se ela ficar aí no meu padrasto Aí não fica a gritaria não, ele nem fala direito Depois que ele teve o derrame, que ele fez Ah, bota pra ela Ele tá mais calado, ele faz mais balança na cabeça do que eu tenho Eu vou passar O menino já tá calado aí O que? Postar aqui Quem? Dinger? Postar aqui O que é postar um vídeo dela dançando Que oprimir o dingue do que ficou calado? Não tá opressura não Que opressão é essa? Olha que tá escrito esse cara Poxa, vai te ferrar Aqui Aqui, 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 onde? Ih, aqui Avisa aqui onde? Ah, eu tô Eu tô bem vendo onde ela tá Tem bem pouquinho cara aqui pra tá me preocupando É pouco cara, graças a Deus Olha só Eita, cara na frente O cara atrás de todos os lados E eu sem gelo Ai, ai, ai Quem eu, cara? Pinadeira da febre O que vale é sobreviver Vou embora O que vale é sobreviver O cara deve tá puto aí agora, hein Pai da mãe O que vale é usar dois inaladores ao mesmo tempo, rapaz Pegar a Luke Olha o que tá havendo gelo aqui SKS só funciona na mão da garotada, pô Na minha mão não Dá bom não Claro que não Não vou ter jogado dois não Ah, já é só Você tá brigando A gente tá brigando Uma vez eu tava brincando De Spy Dois, velho Já sabia até dominar ela Mas só que ela tem Só que sei lá Aí desistir A imagem é gelado Tô Vou até pegar a barra aqui Que é pra fazer Feio aqui Não vou jogar de alvo Ninguém tá segurando ponto, né Tô vendo que Não A gente tá caindo na área azul Segurando ponto Área azul Bota o ferro, não Mas sobrevivendo, né Tem esse pequeno detalhe Tem um cara aqui Eu vou pegar subindo Pegar a visão desses caras Tudo de cima, pô Eu dei 512 tiros lá no cara Eu não acertei um, pô E SKS Ferra E pensar que eu já dominei essa arma, pô SKS, SV, era só puxadão, pô Na época do Mobile, né Aqui é diferente Aí, ó Nem isso aqui Eu domino mais Nem isso aqui Eu consigo dominar mais Pô, Gelo Sai não, pô Às vezes eu acho que minha senso tá muito alta Às vezes eu acho que minha senso tá muito baixa Eita Ai, nada o cara, baré Ó Ó Ela colocou figurinha no rosto, vem Ó Bora Quem é Scarlett? Quem é Scarlett? Quem saiu com raiva? Não creio, meu deus cara, só que ela frisou o vídeo, ela frisou o vídeo, tô tentando aqui, fazer uma live insana aqui. Espera a Disney não aparecer, viado, o que eu passo pra ela? Poxa, já tá passando aqui, tá passada. Não, porque ela não tem entrada ainda não. Ah. E ela é privada. Ela colocou só pra tu ver, foi? Não, queria ver não, tô dizendo, adianta o cara, não, eu fiz o pelo seguinte, adianta o cara ficar com raiva? Então, pô, o cara ficou oprimido, pô. Não, pô, na moral, esse é o da do de, a, a, é, dançar, tu age, pô, para, mas tem um pouco de... Tá em A do cabaré. Ele tá aí na live, eu não sei. Tá não, pô, tá não. Se eu acho que ele vai falar, ele vai ficar calado, viu? Ele vai ficar só observando o que tá acontecendo. Tô só observando. Daqui eu vejo a possibilidade do tiro. É a mesma coisa que eu falei, que aconteceu naquela live lá. Oito. 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 Meu amigo, aquilo ali é uma situação de um em um milhão, cara. Tu acha mesmo? Às vezes as pessoas falam de isso. Oito. Tem que terminar, não трimô. Se a gente ficar com a frescura dele, eu posso comprar tudo, minhas, cara. Mas por que que ele ia ficar com a frescura, e tu vai postar de raiva? Vocês tem alguma coisa? Tem um lanço vocês dois? Eh, então, pô... Você acha que não tem nada? Eu não sei de nada. Por isso que eu pre... Por isso que eu pergunto, pô... Porque... eu só teria a vou postar de raiva vou fazer desaforo se fosse para casa azul é mas só que antes de gritar dá para salvar dizer assim tem cara aqui pô é o cara que não é uma morte pois é nem sempre às vezes o cara tá uma botizada e colocar mina a biblioteca biblioteca tem cara o cara aqui tá no muro na a tomou o capa 126 boa e aí e aí e aí e aí em arma sem munição e aí a opa e dá para matar bem depende e aí e aí o cara passar aqui já deram rápido tudo já e aí e lá em cima treta bala co quero que ele aqui em cima e aí e aí e aí e aí a ver qual vai ser esses cantos cara vão tá nerdando aqui embaixo Tão aqui, ó Eu tenho que puxar o panela Ah, tão aqui Oxe, filha da mãe Ih, pô O cara joga a granada, a granada pinga Pô, essa porra não pingou não, vai se ferrar Não Poxa, não Vem a treta, a tropa, vem junto Vou finalizar a live por aqui A tropinha, deixa aquele likezão Insane, quem tá pelo youtube, quem tá pela buia Tamo junto, tô vendo, tamo junto E é nóis